Olá, meu nome é Jean Lucas, eu sou aluno do curso de graduação em Letras com Inglês na Universidade Federal da Bahia e o meu projeto, o projeto que proponho apresentar hoje em um vídeo posta, se chama Livro das Farsas, contextualizando o riso. Ele está inserido e é desdobramento do projeto de pesquisa chamado Livro Meu, que esperas tu? Uma História da Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente, de 1562, que é do meu orientador e professor, Márcio Ricardo Coelho Muniz. O projeto visa discutir a edição, a história e o processo de criação do livro a que o dramaturgo dedicou seus últimos anos de vida, que seria a compilação de 1562. Essa é a capa da compilação de todas as obras e o livro está repartido em 5 livros, que são Devoção, Comédias, Traje Comédias, Farsas, que é o livro a que eu me dedico, e Obras Miúdas. Hoje, nós vamos pensar um pouco, e é aquilo que o meu projeto se propõe, pensar um pouco o ordenamento e o contexto do riso dentro da estrutura do livro quadro, que é o livro das farsas. Para entender melhor esse ordenamento, nós temos pensado nas rúbricas e nas didascalhas, nas coisas que estão escritas ali e que passam para nós como termos de edição, que são paratextos. Usando elas, a gente se propõe a entender melhor a macroestrutura do livro das farsas e, assim, pensar no ordenamento, pensar no contexto pro riso farsesco dentro do livro quadro. Hoje eu vou falar um pouquinho, trazendo como exemplo, essa é a capa do livro das farsas, o alto de quem tem farelos e o alto da farsa da Índia, que são os dois primeiros. Em quem tem farelos, de 1505, na rúbrica inicial, nós temos Começam as obras do quarto livro, em que se contém as farsas, e na rúbrica final E com isto se recolhem e fenece esta primeira farsa. Já em Farsa da Índia, que é a segunda farsa do livro quarto, e é de 1509, nós temos na rúbrica final Vão-se a veranal e fenece esta primeira farsa. José Camões afirma que o ordenamento do livro das farsas se propõe a ser cronológico, mas não atende a sua proposta, quando na rúbrica final dessa, por exemplo, nós temos ambas sendo a primeira farsa. Isso nos indica ou marca de edição, ou conhecimento de autor, e é por meio da leitura dessas rúbricas e da comparação delas, que nós tentamos entender um pouco melhor essa estrutura de edição, esse ordenamento do livro quarto, que é o livro das farsas. O objetivo é estudar, interpretar e discutir a organização do livro das farsas, como eu tenho dito para vocês, identificar esses elementos que justifiquem e caracterizem esse ordenamento, pensem no contexto desse riso em 1500, e como a edição colocou isso dentro da estrutura do livro das farsas, analisar e interpretar as formas do riso, investigar as suas contribuições para o ordenamento do livro das farsas, e discutir qual é a contribuição dele para toda a estrutura do livro, que é a compilação de todas as obras de Gil Vicente. A nossa metodologia tem sido estudar a história social da cultura escrita e a história do livro, ali no século XVI, nós temos lido Arthur Anselmo para isso, Estamos nos dedicando ao nosso estudo dos paratextos, e para isso o nosso estudo tem se dedicado em Gerard Genet, nós também temos recorrido bastante à Biblioteca Nacional Digital Portuguesa, tanto para conhecimento das obras em particular, das farsas em particular, quanto para periódicos e etc. Orientam também os nossos estudos as investigações de José Camões, Cardoso Bernardes, Chartier, entre outros. Os resultados, como eu disse, o resultado está em desenvolvimento, mas nós já podemos indicar que o ordenamento do livro das farsas se propõe a atender à perspectiva cronológica, mas para isso recorre a alteração de data de representação e a outros elementos simplificadores. Sendo assim, estamos em nossas leituras buscando outras perspectivas para as motivações do ordenamento do livro quarto, que é o livro das farsas. Essa é a minha apresentação, eu espero que vocês tenham gostado, essas suas referências básicas utilizadas no slide, muito obrigado.